Isso é o sangue Sim, 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 mas ao seu culto Wow, wow, wow Ela é sempre que está ficando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh… 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 Se você want me… Se tá aemia Se sí se 복사 synchroniza Oh, 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 oh Jesus, o que é a vida? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto